Investidores, vamos nesse vídeo dar um giro aqui por gráficos de vários dos criptoativos que a gente cobre, que a gente monitora aqui no canal. A gente vai, nesse vídeo, fazer aqui uma análise de comportamento de preço, uma análise gráfica de Bitcoin e Ethereum, Ethereum contra Bitcoin. Vamos olhar também o gráfico do mercado de criptomoedas, exceto Bitcoin, e aí a gente vai passar por Quanticaspa, Cosmos, GNS, Vishen, Nervos Network, Aurora, GMX e Radix. Então, essa vai ser uma análise rápida, é aquele giro rápido pelas altcoins e a gente vai, como falei, só olhar gráfico. Eu vou deixar o convite para você que é novo, está chegando aqui no canal pela primeira vez para que você se inscreva. Ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo que eu compartilho por aqui. Aqui a gente disponibiliza quase que diariamente para o mercado análises de criptoativos consolidados, outros criptoativos de um perfil de bastante assimetria, enfim, projetos grandes, médios, pequenos e análises de comportamento de preço, análises de mercado e de fundamentos também. Então, junto-se a nossa comunidade de investidores passou dos 15 mil inscritos, certo? Então, vamos começar esse giro, investidores, falando aqui do Bitcoin, tá? A gente tem uma análise de ontem do Bitcoin aqui, a gente falou do gráfico também. BTC testando a região dos 52 mil dólares. A próxima região de resistência para o Bitcoin já vai estar lá entre 58, 60 mil dólares, tá? Existe uma parte do mercado que acredita que a gente pode ter ainda uma correção pré-ralving. Essa correção, de fato, pode acontecer, porque cíclicamente aconteceu. Mas eu mostrei para vocês na análise de ontem, dei uma conferida nessa análise do Bitcoin. O fluxo, o volume financeiro que a gente tem como fluxo de entrada de capital institucional que está vindo para o Bitcoin. Então, nesse momento, eu particularmente não apostaria contra o Bitcoin, não shortaria o Bitcoin de maneira alguma. Isso seria algo como você, sei lá, ficar zombando da cara de uma pessoa e essa pessoa ser o Mike Tyson. Tipo, a chance disso dar errado é muito grande. Então, o Bitcoin está aqui em pleno movimento, que tirou ele dos 38 mil dólares e levou aos 52. Há uma resistência ali dentro daquele nível, mas vamos ver como que o mercado vai reagir, né? A entrada desse fluxo de capital. E eu acredito que enquanto a gente não tiver um elemento, um fator que traga mau humor para o mercado, principalmente para o mercado institucional, que é quem tem, que está gerando esse inflow de capital forte no Bitcoin, provavelmente a gente não vai ter quedas no BTC. Reforço, eu não shortaria o Bitcoin a essa altura do ciclo, a essa altura do campeonato. Faltam aí 60 dias ou algo em torno disso para a gente ter o halving, o choque de oferta acontecendo. Então, enfim, Bitcoin segue bem. A possibilidade de um teste nos 60 mil dólares é real, região de 60 mil dólares é real. Assim como seria também normal e factível uma correção que trouxesse ele de volta para os 43 mil dólares ou algo em torno disso. E, enfim, é aquilo que eu estou falando. Com a entrada de tanto capital no Bitcoin, começa a ficar difícil a gente acreditar que com o halving tão próximo, a gente vai ver o Bitcoin tendo quedas nesses patamares. Vamos ver se representaria aqui uma queda de 15%. Enfim, pode acontecer, pode acontecer sim. Bom, falando aqui da Ethereum Investidores. Bom, ela segue... Ela não acelerou ainda a passada aqui para chegar naquele nosso alvo dos 3.200 dólares. Mas eu acredito que esse alvo pode sim ser atingido. Antes do halving do Bitcoin, né? Isso poderia proporcionar e catalisar aqui um movimento bem legal para as altcoins, para as criptomoedas do ecossistema Ethereum. E o que também me chama a atenção é o fato da Ethereum contra o Bitcoin estar aqui em um nível de suporte. Está vendo? Ela acessou um nível que foi um suporte para ela. Tem se comportado como um suporte já histórico nesse ciclo, né? E a gente fica na expectativa de ver se ela vai ter força para testar essa LTB novamente. Se ela testar essa linha de tendência de baixa aqui e romper, aí a gente pode ter, então, uma aceleração aí no preço da ETH, tanto contra a Bitcoin quanto contra a dólar. Isso pode levar, então, o mercado de altcoins, né? Esse gráfico aqui inclui Ethereum, a testar aquela casa de 1 trilhão de dólares, né? No time frame semanal, a gente tem um cenário bem interessante aqui, ó. Se fechar, se esse gráfico fechar, esse gráfico vai fechar em 11 horas, tá? É um gráfico de um período de 7 dias. Se ele fechar dessa forma, ele fecha legal, tá? Confirmando aqui um pivô de alta num time frame semanal, quase apoiado numa média de 20, que pode, de fato, levar o mercado para aqueles níveis. Esse é o cenário bullish, certo, investidores? Esse é o cenário mais otimista para o momento. Isso pode catalisar um movimento muito legal aí para várias altcoins. E é isso que a gente monitora. Vamos ver se esse cenário será aquele que vai se concretizar. Eu sempre falo para vocês lá daquele conceito da economia, etc. Se tudo permanecer constante, eu acredito que isso deve se concretizar, a menos que algum elemento novo surja e traga mau humor para o mercado. Certo? Agora a gente parte para as altcoins aqui. Começando pela quant, investidores? Esse é um projeto grande, um projeto aí que tem um market cap mais pesado. Incrivelmente, a quant foi lá no nosso alvo dos 154 dólares. Olha só. Ela deixa topos dentro desse nível, né? Fundos também aqui, fundo aqui, fundo aqui. Por isso a gente monitorou esses 154 dólares. Ela bateu lá e corrigiu novamente. E ela voltou para uma zona de consolidação aqui dentro dos 100 dólares. A quant encontra-se aqui em um momento muito interessante para novos aportes, para quem acredita nesse projeto. Eu acredito na quant. Acho que ela tem o potencial de bater lá aquela casa dos 1.400 dólares. Esse que é um projeto que tem um supply muito limitado. É aquele tipo de projeto que não sofre de problemas inflacionários e tem um número de tokens bem baixo em circulação. E, como a gente pode ver aqui, há ainda uma assimetria muito interessante que pode ser capturada, né? Dos 100 dólares para os 1.400 dólares, a gente tem aí uma boa assimetria. Vamos passar aqui para a Caspa, que renovou a máxima histórica, né? O token CAS. Ontem ela renovou a máxima histórica. Fez lá uma máxima em 17 centavos de dólar, né, investidores? Olha como esse criptoativo vem performando legal aqui. E respeitando essa linha de tendência de alta, está vendo? É um criptoativo também de muito potencial aí que eu basicamente vou acompanhar de perto aqui durante esse ciclo. Acho que também a Caspa tem um potencial de valorização aí, um potencial upside muito interessante. E eu estou monitorando aqui níveis acima de 2 dólares. A gente tinha mapeado 1 dólar, mas 1 dólar vai ficar no chinelo, eu acho. Acima de 2 dólares, acho que entre 2 e 3 dólares, dá para a gente imaginar que o token CAS vai chegar nesse ciclo de alta. Se ela bater os 3 dólares, ela já dá aqui uma oportunidade de multiplicação de capital de 17 vezes, tendo como base essa fase do ciclo. Eu sei que tem gente que vai falar que esse token vai muito além disso, mas eu não sei se esses caras estão olhando isso aqui, ó. O market cap, se ela bater 3 dólares, ela vai estar com 78 bilhões de dólares. Isso por uma blockchain nova aí que vai passar pelo primeiro ciclo de alta. Já é, sim, cara, uma projeção muitíssimo otimista. Agora, se a sua projeção é ainda mais otimista, que Deus abençoe que ela realmente entregue esse potencial aí, eu não vou achar ruim, não. Aí a gente parte aqui para a Atom Investidores, que também segue o token Atom da Rede Cosmos, que também está em um processo de consolidação, está vendo? Esse aqui é um token que não foi ainda, né? A gente não viu aqui um movimento de upside, assim, mais notável, mas eu acredito que vai acontecer um movimento como esse aqui, um movimento como esse aqui, está vendo? Ele deve acontecer, enquanto está lateralizado aqui, os investidores do senso comum não vêem valor, é óbvio. Grande parte desse mercado que tem um grande número de investidores emocionados, só vai acreditar na hora que ela fizer isso. Mas nós, como acreditamos no princípio da antecipação, como um fator muito importante para que a gente consiga resultado, a gente já está monitorando esse token, enquanto antes do pump, né? Antes do hype. Nós aqui não somos compradores de hype, a gente compra antes do hype. Essa aqui é a questão e eu entendo que o token Cosmos nesse nível aqui dos 10 dólares realmente encontra-se em um patamar muito interessante e com certeza essa rede vai crescer aí durante esse ciclo de alta. Acho praticamente impossível a indústria de criptomoedas se valorizar, subir, se multiplicar 10, 20 vezes e o token Cosmos ficar parado aqui nessa lateralização. Então acredito que isso aqui é nada mais, nada menos do que uma consolidação. Isso aqui é o mercado dando oportunidade para quem tem visão. GNS, Games Network. Essa daqui está indo, né, investidores? Ela está seguindo aqui as nossas projeções, ela está indo bater lá naqueles 7 dólares e 62 centavos. Última vez que a gente falou desse token, ele estava aqui ainda nos 4 dólares e 15 centavos, formando aquela linha de tendência de alta bem legal, formando topos e fundos ascendentes aqui desde 10 de setembro de 2023 e caminhando para bater aqueles 7 dólares e 62 centavos. Esse token tem um potencial muito legal, 47 dólares é o que eu estou mapeando aqui, com possibilidades de revisão para cima, dependendo da margem que esse token avançar, dependendo da fase do ciclo, né? Se de repente ela se projetar muito acima em fases ainda iniciais dessa bullrun, pode ser que a gente revise esses patamares para cima. Acho esse um token muito promissor e que está caminhando aqui, está seguindo as nossas projeções conforme aquilo que era esperado, assim como a Vishen, né, investidores? Esse aqui é um criptoativo, é um caso, assim, atípico, é um caso estranho, né? Que é um criptoativo que tem um valor de mercado bem grande, no último ciclo de alta chegou a bater 16 bilhões de market cap, é um criptoativo pesado na indústria, não vou nem chamar isso de projeto, inclusive teve um inscrito aí que comentou isso e é real, a Vishen não é mais projeto não, isso aqui já é realmente uma blockchain consolidada, tá? Projeto a gente fala daquilo que vai ser, e a Vishen não vai ser, ela já é, né? Uma grande blockchain consolidada no mercado e que nessa última semana aqui também entregou uma alta muito legal, né, investidores? Olha só, nesses últimos dias aqui ela teve uma alta, ela dobrou de valor, né? Ela saiu lá dos 2 centavos, bateu quase 5 centavos, ela saiu na verdade de uma fração de 0,025 para bater 0,051, dobrou de valor. Mais um caso aqui de quem antecipou, de quem se antecipou. É mais uma vez o mercado mostrando pra gente a importância do princípio da antecipação, porque eu estava batendo nessa tecla da Vishen quando ela estava aqui. Vocês se lembram disso? Ela estava aqui embaixo ainda, eu falando, investidores, esse cripto ativo vai, isso aqui não vai ficar assim, o mercado não vai deixar isso assim. A gente está aqui dentro de uma região de formação de fundo ainda, sinalizei a Vishen como uma oportunidade desde daquele ponto que a gente estava falando aqui, ela já se valorizou 230%, e enfim, é o que eu falei, tem investidor que só acredita quando sobe, e infelizmente esse cara não captura as melhores assimetrias do mercado. Certo? Então ela está indo, investidores, bateu ali os nossos alvos, o primeiro alvo dos 0,032, o segundo alvo dos 0,44, agora eu acredito que ela deva dar uma consolidada aqui, ou na continuidade da alta desse movimento otimista, eu já vejo ela atingindo patamares próximos dos R$0,90, entre R$0,80 e R$0,90. Vou até deixar aqui já um desenho no gráfico. Vamos só olhar aqui esses níveis certinho, no caso da Vishen. Ela parou no último alvo de Fibo, lá nos R$0,46, então tudo bem, comportamento de acordo com o esperado. Agora vamos definir aqui um próximo alvo para ela, ali vai estar então entre R$0,70 e R$0,90, acredito que ela pode atingir ou na continuidade dessa alta, ou depois de um novo processo de consolidação, certo? Aqui e aqui, é o que eu vejo como um movimento bastante factível, que para mim faz sentido. Vou colocar aqui, deixa eu só tirar isso aqui, vou retirar essa linha daqui também, para despoluir um pouco, despoluir isso aqui, e aí, aí fica aqui, beleza? É um próximo nível lá, entre R$0,70 e R$0,90 de dólar, e ela vai lá, quem viver verá. Agora a gente passa aqui para o token CKB, esse aqui não tem muito o que fazer, investidores, foi um outro caso aqui de antecipação, a prova de que a antecipação é o que vale nesse mercado, a gente estava falando desse token, ele estava aqui, foi incrível, falamos desse token, ele estava aqui, a CKB realizou um movimento aqui, que proporcionou uma alta de 426%, e não há o que fazer, não tenho muito o que falar aqui, deixa o token trabalhar, eu acredito que agora o mercado vai passar por um processo de racionalização, depois dessa forte alta, ela já corrigiu aqui 30%, então, acredito que a gente pode passar aqui por um período talvez de lateralidade, como falei, o mercado vai racionalizar, é natural que depois de uma alta tão expressiva, o mercado dê uma respirada, dê uma arrefecida, e ela está, quem sabe, parando para respirar no ponto também que a gente tinha mapeado lá dos 10 centavos de dólar, não, 10 não, desculpa, 0,010, é 1 centavo de dólar na verdade, então mais um criptoativo aqui, seguindo as nossas projeções, quase que como um relógio, e infelizmente quem comprou esse topo aqui, quem espera a hype, acaba se dando mal, está com saldo negativo aí, porque não se antecipou, deixa a CKB trabalhar, e a gente volta a olhar para ela mais para frente aí, enfim, ela apenas fez aquilo que a gente já imaginava que ela iria fazer, a gente segue aqui para a Aurora, essa sim está em um ponto legal aqui, investidores, corrigiu, bateu um topo lá em 71 centavos de dólar, corrigiu 69, 70%, aí sim, corrigiu, a gente começa a prestar atenção, agora a gente já vê que ela está aqui em uma região de consolidação, 26 centavos de dólar nesse momento, entendo que esse token pode atingir aqui níveis de preço muito legais, um token que tem uma simetria muito interessante, até o primeiro alvo nosso aqui já dá uma margem, de multiplicação de capital de 17 vezes, um projeto que tem um market cap bem pequeno, então, nesse tipo de projeto você não coloca a sua vida, você não coloca mais de 10% do seu portfólio financeiro, certo? senão você vai ficar com preocupação, vai ficar ansioso, e assim, eu particularmente não tenho nada para fazer, para ajudar quem fica nessa condição, quem fica assumindo o risco que não deveria, ninguém pode ajudar essa pessoa que está se arriscando, ela pode também se dar bem com isso, e colher um grande resultado por ter se arriscado, mas ela pode também passar por um perrengue emocional, aí eu não recomendo que isso seja feito, então, apesar de ser um criptoativo que tem um potencial muito grande, é um projeto muito pequeno, leve isso em consideração, na formação aí da sua estratégia, certo? 5 dólares, eu acredito que ela pode atingir, está em 26 centavos, um outro token também com muito potencial, e que está aqui no processo de consolidação, que não foi ainda, cara, é a GMX, olha só, ela voltou para aquela casa dos 44 dólares, o mercado está mostrando para a gente aqui, que esse token abaixo de 40 dólares está barato, passou pouco tempo abaixo dos 40 dólares, certo? Está batendo nos 40 dólares, e está se segurando mais uma vez, chegou a formar um topo lá em 67 dólares, mas enfim, voltou a se consolidar, um token que eu vejo um potencial, lá para a casa dos 750 dólares, caras, esse token está em 44 dólares, e é aquilo que eu falei, se tem um momento para você acreditar em um ativo, é esse momento aqui, não é depois que fizer isso, certo? Fizer isso aqui, aí a simetria foi embora, ou foi muito impactada, então você tem que acreditar no princípio da antecipação, quem se antecipa se está bem, e ela está lateralizando aqui, investidores, ela está consolidando, está tudo bem com a GMX, eu acredito que ela vai explodir, assim como o token XRD, outro token, eu estou fechando aqui o vídeo com os tokens que estão aqui em um processo legal, um momento legal para você aportar, se você acreditar nesse projeto, é claro, você vai pesquisar, você vai fazer a sua pesquisa, se você se convencer em relação a proposta de valor, você vai investir uma parte do seu capital, a XRD, a Radix também não é um projeto para você colocar a sua vida, e colocar 100% do seu patrimônio financeiro, eu não recomendo que você coloque nem 10%, no máximo 10% do capital disponível para você investir em criptoativos, mas há aqui um potencial assimétrico muito interessante, um token que está sendo cotado aos 4 centavos de dólar, na região de formação de fundo, certo? Se você quer pesquisar um criptoativo para você investir em um criptoativo com boa simetria, que não foi ainda, pesquisa Radix, XRD, não espere fazer isso, eu bato muito nessa tecla, porque esse é um comportamento frequente dos novos investidores desse mercado, e a gente está recebendo um volume de investidores novos muito grande, então não espere fazer isso, se você for um cara que só acredita no token que faz isso, você vai ser um investidor, aquele investidor do senso comum, o comprador de hype, sendo que esse é o momento, olha só, 4 centavos de dólar, está lá, muito próxima das mínimas do ciclo, e eu acredito que esse token tem um potencial de atingir, quem sabe, 1 dólar, 1 dólar, ou algo muito próximo de 1 dólar, 21 vezes de multiplicação de capital, enfim, um criptoativo aqui de muito potencial, eu estou muito atento aqui na Radix, e acumulei desse token, ele faz parte daqueles criptoativos, criptoativos que compõem 20% da minha carteira, que são as criptos de boa simetria, projetos pequenos, e a gente fecha a análise então, investidores, é muito importante que vocês tenham consciência de que eu não vou analisar todos os criptoativos do mercado, é impossível, são muitos criptoativos, o meu tempo é limitado, e eu também não tenho interesse de analisar tudo, a gente já tem um set aqui de excelentes criptoativos para a gente acompanhar, de todos os perfis, os giants, os gigantes da indústria, aqueles projetos micro caps, que tem potencial também, então a gente já tem aqui um set muito bom com diferentes criptoativos de diferentes perfis, e não adianta ficar me perseguindo lá nas redes sociais, ficar dando copia e cola aqui nos comentários do canal, para eu analisar criptoativo, uma idinha revolucionária, desculpa, não seja garoto, e eu estou falando isso por uma meia dúzia aí, investidores, é uma galera aqui, não sei, alguns investidores emocionados aí, e que infelizmente me obrigaram a ter que chamar essa atenção aqui no canal, mas enfim, eu deixo o convite aí para você que é novo, se inscrever no canal, para seguir acompanhando as atualizações dos nossos conteúdos, um bom domingo a todos, um forte abraço, deixe o like se gostou do vídeo, e nós estamos juntos até uma próxima análise. Investidores, a rentabilidade dos portfólios do Relatório Smart explodiram, e a gente já vem tendo resultados superiores ao crescimento médio do mercado com cada um deles, eu recomendo fortemente que você acesse agora mesmo o link da descrição, para conhecer os detalhes dos portfólios Titan, Apollo e Blitzkrieg do Relatório Smart, para você garantir o seu antes que o mercado explode e seja tarde demais, corre lá.